Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! E estamos aqui com mais um vídeo de... Quem é quem? Como é que é, Adriano? Quem é o Homem-Aranha verdadeiro, meu irmão! E como vocês estão vendo aí, nós temos o Orion! Fala, galera! Beleza? Oren aqui! E do lado do Mão nós temos o Nerdzito! E aí, galera! Beleza? Aqui o Nerdzito! Galera, desde já enche o vídeo de like! Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal! E qual é o primeiro link aí na descrição, Mão? Primeiro link na descrição aí que tem é o nosso livro que tá na pré-venda! Então garanta aí o nosso livro pra você poder ver toda a história! É um livro novo! Uhul! É isso aí, galera! Compra porque daqui a pouco a gente vai fazer sessão de autógrafo na sua cidade! E aí quem tiver o livro vai ganhar autógrafo e o caramba, tudo de graça! Então, meu irmão! Vamos começar aqui a brincadeira? Quem vai procurar vai ser quem? Eu! O Orion! Eu não! Sai fora! Não, não! Bota o Nerd aí que é novato! Bota o Nerd! É, o Nub! O Nub novat! Ó, eu já vou pegar aqui meu arco e flecha! Então vai! Já peguei minha flecha aqui! Nerd pega uma espada, uma armadura, beleza! Nerd, fica olhando lá pro outro lado, ó! Lá pro outro lado! Não rouba, hein! E aí, meu irmão! Então vamos lá! Pera aí que eu vou ter que tirar aqui o Game Mode Zero! Vambora! Já tô pronto aqui, meu irmão! O Nerd tá onde? Tá lá embaixo, né? Já posso ir, já? Que? Posso ir? Não, ainda não! Calma aí! Não, ainda não! Olha pro céu! Fico olhando pro céu! Ah, tá! Então eu ia falar! Calma aí! Fico olhando pro céu! Vai tacar a frente aqui! Eu acho que eu passo aqui! Acertei! Ah, meu! Eu caí lá embaixo! Eu acertei de muito longe! Pode ir! Vai! Então eu ia! Mano, ferrou! Adeana! Eu tô te vendo daqui lá dentro! Taca o teu skin! Ai, droga! Então pera aí! Então olha de novo pra lá! Vai, então vai! Vai ter que virar aqui rápido! Pronto! Já virei eu! Tô correndo aqui! Pronto! Posso ir? Pode ir! Nossa! Opa, já me afastei saindo daqui! Da onde, cara? Cadê você? Daqui, ó! Ferrou! Nossa, mano! Mano, dá pra jateia! Tu é muito burro, agora! Já, mano! É possível! Eu me poco terra no chão, cara! Nossa senhora! Muito rápido! Meu Deus do céu, mano! Muito rápido mesmo! Mano, muito rápido! Cadê? Eu vi hoje, hein? Tá com a flash em mim, pessoal! Flash em mim! Ai! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Tá se escondendo! Ah, não! Tô me escondendo! Meu Deus, cara! Quero só ver! Tomou na flechada aí, nerd? Tomou na flechada, nerd? Sei, velho! Mas eu... Eu vi de onde veio, mas o cara já vazou, velho! Não sei nem de onde foi mais! Tá, deixa eu ir matando aqui, ó! Certeza que tá no cantinho! Certeza! Tô no cantinho? Cadê? Pera aí! Deixa eu te ver! O som aqui tá muito alto! Aí! Beleza! Bora! Cadê? Cadê eles? Ó! Aí! Meu Deus, velho! Cadê? Cadê o óleo, Jesus? Eu tô vendo seu... Ó, óleo! Você deve tá de... Ah, verdade! Homem-Aranha! É, aí é complicado! Vê se também não tá, nerd! Não, o nerd não tá, não! Deixa eu ver! Tô na rota, tô na rota! É, o nerd eu tô olhando! Tô na rota, não! Tô aqui na pontinha, aqui, ó! Cadê o óleo, mano? Tô matando todo mundo aqui, mano! Tem que ficar ligado, óleo! Só olha assim, vê... Vê uns Homem-Aranha, a gente tá ligado! Eu vou falar no tempo, óleo, pra poder ajudar ele! É, isso aí! Ah, mas tá difícil! Vê uns... Homem... O que estão? Tá aqui na fonte! Eu vim na fonte! Mano! Aí, falei, falei, óleo, falei, óleo! Falar o quê? Ai, meu Deus! Tá, já sei, mano! Vê aí! Vocês tão ouvindo os fogos aqui? Tá ligado, óleo! Tão ouvindo os fogos? Mano! Hã? Mano, eu tô... Eu tô observando aqui, óleo! Eu tô... Agora que... Acho que agora eu manjei! Manjou, manjou, óleo! Manjou o que eu falei? Manjei! Aí, eu vou pra cá! Aí, eu vou pra cá! Não! Não, ele não! Ai, 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 ai! Muito engraçado! Tá, peraí! Ah, cadê vocês? Ah, a gente tá aqui, mano! Eu tô na fonte! Olha pra mim aqui! Oi! Não! Não, não! Manjou, velho! Não é nenhum... Meu irmão! Tem cara perto de tu, óleo? Hã? Tem cara perto de tu? Ah, eu tô aqui, velho! Nossa, eles tão lá do outro lado! Vamos fundo! Calma aí, calma aí! Ó! É, muito engraçado, velho! Ah, o padrão tá todo em silêncio! Ele tá pronto em alguma coisa! Tá, amigo! Ele tá spawnando um milhão aqui! Ah, aqui, ó! Esse lugar tá cheio de uma era, hein! Ele não tava assim, não! Ah, eu larguei quando eu fui matar um de vocês, eu acho, velho! Ah, não manda essa, chorão! É sério! Eu tô longe de vocês, tipo! Eu tava de sombra do Orion, até agora há pouco, seguindo ele! Tudo que eu ganhei, eu tava atrás! Meu irmão, cês não vão me achar nunca, velho! Calma aí! Ah, mano! Pô, tem neguinho spawnando, aí não vale, hein! Pô, tão spawnando mais aí! Tão spawnando mais aí, aí não vale, pô! Pô, peraí, né, galera! Dá uma força aí! Mas tá acabando, meu! Só falta 34 aqui pra spawnar! Peraí que eu tô voltando! Pô, aí não vale, mano! Ficar spawnando assim é complicado! Eu acho que cês devem ter virado, ora! Cês virou de novo, que eu não tô te achando! Ah, não virei não! Virei não! Vai disponar, que é um servidor pra mim! Eu tô ficando apagado! Ah! Mano! Nossa! Quero só ver! Ah, velho! Não acredito, mano! Ninguém... Taca o flash aí, gente! Cês tão muito pacíficos! É, velho! Cês tem arco aí, não tá nem usando, galera! Eu tô usando! Eu atirei já, embora! Aí eu ranco tudo! Inclusive, ninguém acertou até agora! Ai, meu Deus! Ah, sorte que eu tava coçando o olho! Eu dei mó flechadão no Oreo, Oreo! Ó, sorte que eu tava coçando o olho! Verdade, mano! Eu tava coçando bem vinho, mano! Fiquei por aqui, ó! Mentiroso, mano! Tomou-lhe o flechadão! Ó! Cadê? Cadê o quê, cara? Eu não recebi o flash ainda! Daí, quando você tá ligado, eu tô sendo um rastreador, né? O Oreo vai morrer daqui a pouco, gente! Mano! Calma, Oreo! Calma, Oreo! Eu tô muito próximo de você, cara! Ah, velho! Não é possível! Calma, Oreo! Deixa eu ficar só... Ó, de onde veio a flecha? Ah, mano! Na moral, velho! Teve um aqui que eu passei que eu acho que era o Adriano! Eu não sei! Mano! Eu tava do lado deles com um monte de flecha! Com a flecha na mão! Eu joguei no chão pra não... Pra não dar... Tomar, tá ligado? Pra eles não me descobrirem! Ah! Ah! Caraca! Descobriu o segredo, ora! Nossa, eu tô na agonia, velho! Ah, não! Eu tava ficando preto quando eles passavam aqui! Eu achei que era alguém com off! Mano! Taca a flecha em mim, galera! Taca a flecha em mim! Calma aí, meu irmão! Eu tô sem comida aqui! Tá complicado! Esqueci de pegar a comida! Agora já era! Meu Deus! Nossa, sorte que eu errei a flecha! Caraca, velho! Vocês erram tudo! Tem uma flecha lá pra perto de mim aqui! Só quero ver! Mas nem achei! Nossa! Mano, é um desses aqui, velho! Mano! Eu tô sobrevivendo! Muito nervoso! Mano, na moral, velho! Muito bom! Cara, acabou meus bichos, mano! Acabou meus bichos! Não tem mais pra colocar, não! Mano, minha espada de diamante vai quebrar, velho! Taca a flecha em mim! O diamante vai acabar! Veja, tanto que eu tô batendo aqui! Não acho ninguém! Ué, vocês têm que quebrar ou matar os bichos, mano! Ah, a gente tá matando esses spawnos! A gente mata 10, esses spawnos 100! Tô spawnando, velho! Ah, velho! Tô spawnando, velho! Acabou! Acabou meus paus! Cadê os caras, mano? Aí, ó! Vê se você não virou, ó! Eu acertei duas coisas! Achei! Achei, ó! Boa! Mano, a gente tava correndo muito mais do que o normal, velho! Na sorte! Agora falta o Adriano! O Adriano ganhou! Nossa! Sai ele agora! Ganhou? Ficou só ele? Só eu, velho! Mano, sai do criativo! Porque eu tentei te dar três flechadas e não consegui! Eu? Eu nem cheguei ainda! Ué, tá andando ali, ó! Tem um mão ali, ó! Ah, o Oriol que me matou e virou mão! Ah, o Oriol! Ah, verdade! Sai do criativo! Então é o... Tô não! Tô não! Nossa, o céu! É o Oriol, mano! Tô sobrevivendo! Vem de onde as fechas veio, olha! Vem de onde as fechas veio, a gente tem uma noção das possibilidades! Sim, sim, mas o Adriano não tá jogando flechas! Não tô? Como assim, meu irmão? Tô dando várias flechadas em vocês! Taque em mim, taque em mim, Adriano! Taquei aí, ó! Oh! Achou, né? Vê de onde? Ele tá pro lado de cá, ele tá pro lado de cá, calma! Tá bem, moleque! Eu dei uma flechada na tua cara! Tu tava do meu lado! Eu? Aham! Eu tava assim, não aparecia aqui uma salva! Aqui da fonte lá, mano! Mano, eu tava na tua frente! Eu te dei... Eu tava na fonte! Do teu lado! Eu te dei uma flechada! Mano, eu fui muito mítico esse! Caraca, velho! Na moral, mano! Vamos lá! Vou observar aí de novo, igual eu fiz pra matar o mão! Cadê? Eu vi! Achou? Eu me enriquei! Aí eu olhei assim, aí vi o cara andando, aí eu fui atrás! Que vacilo, mano! Eu fui o último a ser encontrado, mano! Caraca! É a primeira que você ganha aqui no canal, não é? É a primeira, meu irmão! Minha primeira vitória! Foi o último! Mano, foi cara de pau! Nerd! Aquela hora, você tava aqui, ó! Fica aqui! Vem aqui! Fica aqui onde eu tô, ó! Aqui, ó! O nerd tava aqui, ó! Onde eu tô pulando! Eu tava com o arco! Aqui! Eu dei uma flechada no nerd! E corri, meu irmão! Ele não me viu! É porque eu tava de lado aqui! Eu tava virado pra lá na hora, eu lembro da flechada! Mano! Eu tava do teu lado! E teve uma hora que vocês dois estavam aí, ó! Vocês dois estavam aí! E aí eu tava aqui, ó! Dentro d'água! E aí eu fui taquei a flecha na própria água! Aí vocês! A flecha veio de lá! Ah, foi eu! Foi eu! Eu acertei o oro umas três vezes! Tava bem atrás dele! Mano! Muito bom! Muito bom! Galera! Então é isso! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal! E se inscrever também no canal do Nerdzinho Tudo Hora! Que vão estar aí na descrição! E além de dar o joinha no vídeo, né? E quem mais tem na descrição, mano? Na descrição tem nossas redes sociais! Facebook, Twitter e... Twitter! Twitter e Instagram! E tem também o link do nosso livro! É isso aí! Pra vender o nosso livro lá! Compre o livro! Então, vídeo novo todo dia! À meio-dia! Às 5 horas da tarde! E às 8 horas da noite! Meu Deus do céu! Tô todo confuso! Até a próxima! Vamos começar o vídeo! Falou! 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 Falou!